Deus não muda, mas a aliança que Deus usa para se relacionar com seu povo mudou. Na teologia, a aliança é um acordo legal entre duas partes que define as regras de como será o relacionamento entre as duas partes. E na Bíblia temos duas alianças. A antiga aliança era baseada na obediência da lei de Moisés. E a nova aliança é baseada na fé no sangue de Jesus. Você já se perguntou por que no Velho Testamento era pecado fazer a barba, mas hoje os cristãos fazem a barba? Por que no Velho Testamento era pecado comer camarão, carne de porco, estrogonofe, mas hoje os cristãos comem essas coisas? Por que no Velho Testamento tinha que apedrejar as pessoas se elas adulterassem e hoje não pode mais fazer isso? Tudo isso e várias outras coisas mudaram porque a antiga aliança entre Deus e o povo de Israel feita no Monte Sinai no Velho Testamento não está mais valendo hoje. Em Hebreus capítulo 8, versículo 23, diz que Deus fez uma nova aliança. Isso tornou a antiga aliança obsoleta, caduca e antiquadra. Por isso, a antiga aliança não vale mais e não devemos mais seguir ela. Devemos deixar ela de lado para sempre. Na ceia, Jesus disse que na cruz ele faria uma nova aliança com seu sangue. Então, quando Jesus morreu, ele deu um fim na antiga aliança e estabeleceu a nova aliança. Então, basicamente, toda a Bíblia da cruz para trás é a antiga aliança. E toda a Bíblia da cruz para frente é a nova aliança. Deus puniu Israel com maldições, doenças e várias outras coisas terríveis porque toda aliança tem as suas cláusulas. E as cláusulas da antiga aliança estão bem detalhadas em Deuteronômio capítulo 28. O capítulo é enorme, mas em resumo do versículo 1 até o 14, Deus define as pouquíssimas bênçãos que Israel teria se obedecesse a todos os mandamentos da antiga aliança sem quebrar nenhum deles. E do versículo 15 até o 68, Deus define um mundaréu de praga e maldição que Israel receberia se não obedecesse todos os mandamentos da antiga aliança. Para quem não sabe, na antiga aliança não tem só 10 mandamentos, tem 613 mandamentos. E se você não obedecer a todos os mandamentos, todas as pragas de Deuteronômio 28 vão vir sobre a sua vida se você quiser viver na antiga aliança. Porque em Galas capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo diz que quem tenta praticar a lei está debaixo de maldição, porque quem não obedece a todos os mandamentos da lei está amaldiçoado. Eu te desafio a lei de Deuteronômio capítulo 28 do versículo 15 até o 68, porque eu não consigo nem terminar de ler sem me sentir mal de tanta praga, doença e maldição que tem nessas cláusulas da antiga aliança. E para piorar, em Tiago capítulo 2, versículo 10 diz que se a gente obedecer 612 mandamentos, mas desobedecer apenas um mandamento, somos culpados de desobedecer todos os mandamentos da lei de uma vez só. Paulo e Tiago estão apenas explicando o versículo 1 e o versículo 15 de Deuteronômio 28. No versículo 1, Moisés diz que se obedecermos todos os mandamentos, seremos abençoados. E no versículo 15, Moisés diz que se não obedecermos todos os mandamentos, seremos amaldiçoados. As regras do relacionamento entre Deus e o povo de Israel na antiga aliança eram assim, por isso que o povo de Israel vivia recebendo praga e maldição, porque eles viviam quebrando os mandamentos. É loucura querer viver na antiga aliança, porque se já é difícil decorar 10 mandamentos para obedecer, imagina 613 mandamentos. E se eu desobedecer só um mandamento, vai vir praga e maldição de mim. Graças a Deus que a antiga aliança acabou. Paulo diz em Galas capítulo 3, versículo 19, que a lei só deveria durar até a vinda de Jesus. Se Jesus já veio, então a lei já era. E no versículo 13, Paulo diz que Jesus nos livrou das maldições da lei quando morreu na cruz por nós. Por isso Deus não amaldiçoa mais seu povo, porque Jesus já foi amaldiçoado na cruz no nosso lugar. Nem sempre Israel esteve debaixo da lei da antiga aliança. Se você ler Êxodo do capítulo 1 até o capítulo 18, você vai ver que o povo, desde que saiu da terra do Egito, só viviam ingratos reclamando de tudo. E Deus nunca os amaldiçoava. Toda reclamação que eles faziam, Deus abençoava eles ao invés de amaldiçoar. Deus deixava eles impunes. Mas a partir do capítulo 19 pra frente, quando a antiga aliança é feita no Monte Sinai, Deus começou a punir o povo quando eles simplesmente reclamavam ou eram ingratos. Porque agora Deus tinha que ser fiel às cláusulas da aliança que o próprio povo de Israel aceitou fazer com Deus. Na antiga aliança, Deus abençoava quem obedecia e amaldiçoava quem desobedecia. Mas na nova aliança, Deus abençoa de graça pela graça quem crê em Jesus e não amaldiçoa seus filhos nem mesmo se eles desobedecerem. Porque Jesus já levou toda a maldição no nosso lugar para nos dar a bênção de graça se a gente simplesmente crer nele. Assim como Deus tratava Israel antes da lei, ele trata a gente hoje porque a lei não está valendo mais. Em Efésios 1.3 e Romanos 8.32, Paulo diz exatamente isso, que Jesus nos dá todas as bênçãos de graça mesmo. Não depende mais da nossa obediência. Paulo diz que nós devemos sim obedecer a Deus sendo fiéis, mas mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel com a gente. Por isso que mesmo que a gente desobedeça, Deus não vai nos amaldiçoar e vai continuar nos abençoando. Porque a palavra de Deus diz que Jesus já levou toda a maldição no nosso lugar e nos deu todas as bênçãos de graça. Então Deus não pode colocar maldição em nós, porque se ele fizesse isso, ele estaria negando a si mesmo. Porque estaria negando a sua palavra e a promessa que ele mesmo fez. Na nova aliança, Deus não me trata como eu mereço. Deus me trata como Jesus merece. Porque Deus tratou Jesus na cruz como nós merecíamos, para que ele possa nos tratar hoje como Cristo merece. Mas talvez você possa pensar, então durante o tempo da lei, Deus era mal, né? Mas o autor de Hebreus diz que Jesus é a imagem exata de Deus. Então o caráter de Jesus é o caráter de Deus. Jesus não amaldiçoou Judas quando Judas o traiu. Jesus o chamou de amigo. Jesus não mandou uma doença para Pedro quando Pedro o negou três vezes. Jesus fez até um churrasco para Pedro depois. Jesus não deixou a mulher pega em adultério ser apedrejada. Jesus a salvou. Deus e Jesus tem o mesmo caráter, porque na parábola do filho pródigo, o pai que representa Deus, não puniu seu filho, mesmo ele saindo de casa e gastando toda a herança com um monte de pecado. E quando o filho voltou para casa depois de tudo, o pai não castigou. O pai fez uma festa e ainda dá de novo outra herança para o filho, mesmo ele não merecendo nada. Jesus veio revelar o verdadeiro caráter de Deus, sendo a imagem exata de quem Deus é. Então tudo que Deus fez na antiga aliança não revela o caráter real de Deus. Tudo que Deus fez na antiga aliança foi só para cumprir as cláusulas de uma aliança que nem está valendo mais hoje. Jesus disse que Deus é nosso pai, então hoje nós somos os filhos de Deus. E um filho recebe a herança do pai sem ter feito nada mesmo. O pai que trabalhou, o pai que mereceu, o pai que fez por onde, mas o filho recebe toda a herança do pai sem ter feito nada para merecer. Ele recebe a herança simplesmente por ser filho de um pai rico, amoroso e bondoso. Posso ouvir o amém? Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Tchau.